Bem, hoje nós vamos continuar a nossa aula de acentuação. Eu já falei para vocês nas aulas anteriores que as palavras são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, dependendo de qual é a sílaba tônica. E existem regras de acentuação para cada uma dessas categorias de palavras, de acordo com a terminação. Mas, por exemplo, existem palavras que não são nem oxítonas, nem paroxítonas e nem proparoxítonas, que são os monossílabos. Como o nome já diz monossílabo, é uma palavra que só tem uma sílaba. Mono, mono é um, e sílabo de sílaba, uma única sílaba. Os monossílabos não podem ser classificados como oxítonas, nem paroxítonas, nem muito menos como proparoxítonas. Por quê? Porque elas só têm uma sílaba. São palavras de uma só sílaba. Por exemplo, a palavra fé. Fé só tem uma sílaba. Comparem com café. Café tem duas sílabas. Café é uma palavra oxítona terminada em E. E como reza a regra das oxítonas, todas as oxítonas terminadas em A, E, O, M, levam acento. Café. Mas fé é um monossílabo. Por que leva acento? Porque ele é o que a gente chama de monossílabo tônico. Monossílabos, eles são classificados em tônicos e átonos. Tônicos são aqueles que são mais fortes. E átonos, aqueles que são mais suaves. Eu hei de convir com vocês que, às vezes, é meio difícil você discernir entre o que é um monossílabo, átono e um tônico. Às vezes, é um pouco subjetivo. Mas hoje eu não vou tratar de monossílabos. Hoje eu vou falar das palavras paroxítonas, que elas são as seguintes na minha escala. Eu tinha falado para vocês de como é que a gente descobre se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Eu falei para vocês sobre os dígrafos. E agora eu vou falar sobre a acentuação das paroxítonas. Vocês vão gravar a seguinte regra, que eu gravei quando eu tinha 13 anos, faz 40 anos. E sempre funcionou. Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa quando teve a reforma ortográfica. Mas mudou pouca coisa. Vou passar para vocês a regrinha que a minha professora, Anete Maria Pereira Lima, me ensinou quando eu tinha 13 anos. Nunca mais eu esqueci. A gente acentua as palavras paroxítonas. Depois que eu detectei que a palavra é paroxítona, para eu saber se ela tem acento ou não. Ou eu já conheço a palavra, ou eu vou determinar assim. Se a palavra for paroxítona e terminar em usei rã num lixão pronto-socorro, ela leva acento. Professora, está louca? Como assim? Usei rã num lixão pronto-socorro. Isso é para vocês decorarem como é que terminam as palavras que são acentuadas quando são paroxítonas. Quando elas terminam em us, em ei, 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 sempre ei está no lugar de qualquer ditongo. Quando a palavra termina num ditongo. Us, ei, r, a com tio. Então, ficou us, ei, r, num, n, u, m, num, l, i, x, a, o, tio, p, s, de pronto-socorro. Olha só que lindo, então. Us, ei, r, num, li, xão, pronto-socorro, p, s. Se a palavra terminar em us, em ei, em r, em ã, em n, em um, u, m, em l, em i, em x, em a, o, tio, em p, s, ela leva acento se ela for uma paroxítona. Querem ver alguns exemplos? Vírus, está bem na moda essa palavra, com esse negócio de coronavírus. Vírus, termina em us, acento, paroxítona, vírus. Ei, por exemplo, ambulância. Exma, ambulância não termina em ei, mas termina em ya, que é um ditongo. Ei é um ditongo, ya é um ditongo. Ambulância, acento. Condor, acento, termina em r. Iman, iman, i, man, acento no i, termina em an. N, termina, ifem, ifem termina em n, acento. Um, o m, uma palavra que termina em um m, fórum, acento. O fórum também está na moda, agora com essa história de política, né? Fácil, palavra que termina em l, difícil, termina em l, acento, fácil, difícil. Júri, termina em i, acento, júri. X, com x, tórax, tórax. Também está na moda, né? Porque o coronavírus ataca o pulmão. Tórax, acento no o, tórax. Órfão, órfão, acento no o, porque termina em a, o, tio. Já disse para vocês também em um vídeo anterior que o tio não é acento. O tio só indica que você está nasalizando a vogal, pronunciando a vogal pelo nariz. Por exemplo, outra palavra, bênção, acento, termina em um. E fórceps, o que é fórceps? Fórceps é um tipo de parto, quando a criança está difícil de sair, aí tem um instrumento que o médico ginecologista utiliza na hora de fazer o parto, que é para puxar a criança. Esse é fórceps, para ajudar a tirar a criança do útero da mãe. Às vezes até vem na certidão de nascimento, no escrito parto por fórceps. Fórceps, né? Às vezes a gente também usa essa palavra para significar metaforicamente alguma coisa difícil. Então, eu, por exemplo, digo, ai, eu levei três dias para fazer esse vídeo, foi a fórceps, você teve que fazer um esforço. Então, resumindo e terminando este vídeo, as palavras paroxítonas que terminem em Us, ei, rã, num, li, chão, pronto, socorro, levam acento. Paroxítonas terminadas em Us, ei, rã, num, li, chão, pronto, socorro, levam acento. Vejam aí no esqueminha. Até a próxima aula e não se esqueçam de estudar pelo livro.